Começa agora! O diabetes é um fator de risco para o desenvolvimento de casos graves de covid-19. Mas agora os pesquisadores querem saber é se o oposto também pode ocorrer. Alguns pacientes recuperados do novo coronavírus foram diagnosticados com diabetes. Ike foi diagnosticado com a covid-19 em junho do ano passado. Depois de curado da doença, ele começou a ter muita sede, coceiras nas pernas e visão turva. Eu nunca senti tanta sede, eu nunca fui de tão pior ao banheiro. E essa perda de peso, eu achando que é o chá, eu acho que não é. E cheguei a medir a glicose em 8, 12 horas de jejum. Minha glicose estava 250, 230, nunca teve tão alta. Aí eu falei, estou com diabetes. Fizemos os exames e constatou que eu estou com diabetes tipo 2. O youtuber segue o tratamento para tentar reverter o diagnóstico. Eu estou hipertenso e com diabetes tipo 2 pós-covid. Minha médica me passou uma dieta, ela disse que eu posso reverter isso com dieta, com exercício, porque muitas pessoas têm também reclamado da glicose alta pós-covid. Uma pesquisa realizada no Canadá com pacientes recuperados da covid-19 mostra que eles podem desenvolver a diabetes com mais facilidade. Ao analisar 3.700 pessoas, 14,4% delas desenvolveram a doença. Tem alguns fatores que podem aumentar esse risco. Primeiro é que muitos pacientes, quando hospitalizados, precisam usar corticoide. O corticoide é um gatilho para aquelas pessoas que já têm uma predisposição genética ao diabetes. Outro fator é a própria infecção. Em muitos casos de diabetes, a pessoa se descobre, o diagnóstico é feito na vigência de uma infecção. A infecção leva à secreção de alguns hormônios que aumentam a chance do diabetes que a pessoa não conhecia se manifestar naquele momento. E ainda tem mais um fator que tem sido estudado, mais em modelos animais, que seria uma ação direta do vírus nos receptores das células que produzem a insulina. Isso é uma hipótese, aí sim seria uma ação direta, mas ainda a ser comprovada. Obrigado. Obrigado.